Portanto... Não há diamante, what the fuck? Coitado... Por little thing... Será que a minha sorte acabou? Se calhar... Coitado... Quantos diamantes foram hoje? Sei lá... 19 mais 20... 39 mais... 16... 45? Se não estou enganado... É isso, não é? 55 diamantes em quilos ao 30 minutos... Cando chato... Cando chato... Cando chato... Cando chato... Não tem problema... Não tem problema... Onde está? Não tem problema... Não tem problema... Não tem problema... Quando não sei o que precisam tomar... Isso quer dizer que estou não tem problema... Estamos aqui carvão e ferro juntos... Cheiram um bocado de diamante... Ah é? É agora? Não sei... Vamos ver... Mas cheira-me por cima... Não sei porquê... Isso de cheirar... Isso não... É uma coisa que lhe é muito desmotada... Para para baixo... Sim... Sim... Não creio que consiga cheirar... Não creio que consiga cheirar... Bites e Bites e Bites... Essas coisas... Não? Só sou a dizer... Posso estar enganado... Atenção... 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 Aто aqui na algum lado... Ao diamante tem que estar aqui na alguma lado... Nem que seja para cima. Aham, para cima. Nem que seja para cima. Shit, nada. Ah, só vais morrer aqui em baixo. Ah, já posso fazer aqui. Muito estranho. Acho que isto é uma conspiração. Yeah, para de o fazer. E aqui uma. Pronto, já saíste do jogo. Estás-me a ouvir? Toma, já saíste do jogo. Mal vi. Fuck me outra vez. Caraca, o meu. Ele mal viu-me. Ele mal viu-me. Vai falar de pedra, cara. Caraca, o meu. Por que eu ia ficar em cima? Aqui em baixo, aqui em baixo, aqui em baixo. Caio! Alô? Alô? Estão? Estou de volta? Fechou outra vez. Se tem alguma reclamação, mande um e-mail para nós. Nós não temos nada a dizer para você. Nós te encorajamos a ser fechados. Assim não dá para encontrar diamantes. Não há condições. Desculpa, mas não. Não há? Já parti outra picareta. Tadinho. E agora? Só tenho uma. Derreti duas picaretas inteiras sem encontrar diamantes. Tadinho. 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 E agora? Tadinho. 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 Deixe-me ver se eu posso fazer qualquer coisa. Mas não vês aqui? Ah, queres cobrar aí? Ok. É que assim eu continuo a minar. Havia coisas que davam para fazer uma rotação aqui no Minecraft. Tipo, um bloco que tu colocavas, se tu colocasse na posição que estavas de frente, um bloco ficava diferente. Que bloco é esse? Ah, são escadas, por exemplo. Não, há um bloco que é mesmo rotacional, mesmo 360. É o item de frame. É o item de frame e ele roda. Tipo, tu fazes right click e ele vai rodando e muda o sinal da força da redstone. Estou a ver um creeper aqui. Não, mas não é nesse sentido que eu estou a dizer. Não estou a dizer 360, mas... Estou a querer dizer horizontalmente, nem verticalmente. Não sei. Não há um. Eu tinha essa impressão que há. Não sei. A zombi aqui. E uma entrada da mina. O botão é aqui que está a merda da lava. Quase estava a merda. E se há zombi também há arco de becreepers. Onde é tu estás? Estão na 644. A sério? Ou seja, na coordenada Z é 644. Ok. E depois vais caminhando para a frente. Ok. Até me encontrar. 600 e quê? 644! 644. 644. Ok. Temos aqui pela frente uma lava-pull muito grande. Sério? Muito grande em profundidade, em princípio. Pelo menos que parecia ser. Foi oposto ao fundo até. Caraca, preparaste-me aqui uma armadilha. Porquê que não fiz os caminhos direitos? Só armadilhas, pá. Já não se pode confiar em ti. Eres uma pessoa não confiável. Olhe diamante! Encontra aí! Boa, pá! Sério! Que sorte! É daquelas coisas da vida. Toma caixa tu! Toma lá tu! Toma! Não, faz tu! Eu não tenho espaço no inventário. Trata disso. Livra-te de um stack qualquer. Ou dois stacks. Deve estar cheio de stone. Não, não. Cheio de carvão e ferro. Ah meu, manda aí qualquer coisa para fora. Ainda não acabaste. Não! Olha, já viste. Estás a dar sorte, caraca. Eu tenho a sorte a encontrar. Tens a sorte a acabar. Tá bem. Mas isto já pode estar a acabar. Em equipa vencedora não se mexe. Ok, ok. Olha, um diamante. Oh fuck! Go, go, go! Dois diamantes! Três diamantes! Queres brincar aos últimos? Não. Só confio. Tenho feito. Quatro diamantes. And the last one. Seis diamantes. Total. Quanto? Seis diamantes total. Não me podes. Eu não disse. Deves ter sido tu. Às vezes a equipa que dá resultado devia mexer de vez em quando. Estás a gozar? Já. Já estou a gozar. Oh, estás na tanga. Fala-te quanto é que foi. Já estou a gozar. Olha lá, quanto? Eu não consigo apanhar. Sou um outro, sou um outro, sou um outro. Top, top, top. I will keep carrying on. Ok. Lápis lazuli, há quanto tempo? Estou a ouvir mais lava. Não te lembras mesmo de um bloco que fosse rotacional? Não, fora de brincadeiras agora não estou a ver. Havia um, cara, azulei a impressão, mas já não me lembro. Tenho. Não me lembro mesmo, a sério. Rotacional. Esta picareta também está a acabar. Por isso, em princípio, vão ser as últimas picaretadas agora. Ok, ok, ok. Com isto, não me estás a deixar construir as coisas? Seriamente, pá, és uma vergonha. És uma vergonha, ouviste? Sim, seriamente. Eu estou a ouvir lava, mas parece que estou a ouvir água. Faltar à beira. Um baixo? Sim. Voltas à água em baixo. Ok. Estranho. Que coisa é este caramba? Já começo a pensar que não é... Será que é vaca? O que é vaca? Tem aqui uma vaca aqui em cima. Uhuuu. Há muitas. Sim, mas esta da maneira como estava andada dá uma impressão que era um... F***-me. É da lava. Quase que morria. Ei, calma, calma, calma. Stories. Cheech. F***. Uh, tenho aqui uma crafting table comigo. Top. Deixa eu ver aqui. Place. Sticks. Uh. Uh. E tenho ferro de top. É uma picareta. Agora quero encontrar a água. Eu agora queria continuar a trabalhar, se não deixasse trabalhar mesmo. Com certeza. Não sei. Obrigado. Mal agradecido, meu. P***. Depois aqui a trabalhar... Agora vamos nos... Seiscentos diamantes, é isso? Talvez. Ah, nem sei. 75, 76. Eu não faço as contas. Na real, vamos ter passado no saco. Maluquíssimo. Sabes que o título do vídeo vai ser... We are rich. Stacks. Stacks. Olha, também é um título fixe. Deixa eu ver se consigo fazer aqui uma coisa engraçada. Por acaso agora que eu penso nisso. Não sei se vai ficar muito... Ah, não. Vai ficar... Pera aí. Pera aí. Pera aí. Agora tive uma ideia, cara. Calar. Ué. 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 Ah, para aí. Mas não vai deixar. Vai ficar feio. Por causa disto. Mas vou experimentar no mesmo. Tentar encontrar a água. Não consigo. Água encontrei. O ferro. E carvão. E não lá. Que há bem. Serão que já andamos aqui? É possível. Já andamos em muito lá. Nheeeeee. 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 Pfff. Nós já andamos aqui. Pesta água, de onde é que tu veio? Eu posso estar aqui. Acho que já andamos aqui. Não. Quer dizer, não. Não pode. Não pode. Não pode. Não. Não há aqui abertura nenhuma. Já deve estar longe para caraças de casa. Mas eu continuo indo. E procuro por... Mais diamantes. É. Talvez ou menos. Tem que mexer é que acabou por hoje. É? Acho que sim, meu. O que é que tu achas? Não sei. Ou ainda tenho coisas a fazer aqui, caraças. Não me deixaste? God damn it. Fucking shit. I want to work. Próxima vez não encontro diamante nenhum. Assim pelo menos não te chamo. Such a bad guy. Porra, ingrato. I have to work. I need to feed my children. My children are in home crying. They need their father to bring their food. And you fucking make me waste my time. To see the fucking diamonds. Pensaste que podes usar esses diamantes para comprar comida? O burro do carai. I've intolerable that, you stupid little bitch. Só me que interesse. Embecil, meu. Embecil. 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 Altura. Doze. Deixemos mais um. Vamos para o onze. Quatro tochas. Depois deste part... Você apenas pretende-me que não estou falando com você? Ai cara, calma-me. Hã? Do we want some kickass in your mouth? Ei, meu... Hã? És muito agressivo. Enganei-me outra vez, cara. Eu nunca vais encontrar ninguém que goste de ti. Acabou a discussão. Destruíste-me. Eu te amo a ti. Eu te amo a ti. E agora está a falar com o Lioda, meu. E agora está a falar com o Lioda, meu. Mas talvez... Mãe... Mãe... Ok, se não... Ah. Ok. E agora tenho que fazer isto. Para depois fazer isto. 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 Será que eu vou conseguir trabalhar? Perguntem ao Lepos. Esperem pelos próximos episódios. Se não encontrar diamante ou não. Xiu. 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 Um borulho estranho. Ouviste um borulho estranho? Uhum. É um papão. Pode comer. Estou a ouvir um Enderman. Ah, ok. O que é que és para fazer? Queres que eu faça alguma coisa? Estás com medo? Devo estar perto de uma gruta. Yep. Ouvi um... Agora ouvi um Merced. Ok. Ok. Sou. Sou. Sou, sou, sou. Sou sad. I'm so sad. Ah, eu acho que esta sala vai precisar... Mais espaço, cara. Não sei. Vou colocar assim aqui. Esta vai ficar bastante esquisita. E como é que eu passo para sair daqui? Partiu. Good question. Good question. Partiu. Tu partiste? It's over. Partiste para outra estrada? Ah, falta uma coisa. It's over, man. It's over. Não, é se não existem. Só existem os Endermans. Por favor, man. Acho que não existe. O que é que se passa? Para conseguir 57. Man, you're so sad, man. I'm so sad. Cavaram as picaretas. Which means that's all over? Which means... I'm going home. I'm going home. I'm going home. Oh, fuck me. Really, man? Just calm down. Calm down. Hang on, friend. Hang on. You... Not suffer anymore. Maybe. There is still a sound. There is a sound. I'm going home. Is this a sound? Yeah. I'm going home. Damn. Isto. Será que vai ter espaço aqui para alguém? Acho claro. E agora isto. 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 Pois. E agora não fica mal. Ai falta uma coisa. Acho que por hoje correu bem. Tu achas que por hoje correu bem? Uhum. Tu sabes o que estas a falar? Sei. Isto não correu nada bem. Consegui uma botelada de. Pedra. Três sotaques de carvão. Isto não é nada. Quase um sotaque de ferro. Isto não é nada. Uma ninharinha de ouro. Isto não é nada. Muita pedra. Isto não é nada. Subiste vários níveis. E. Um sotaque de diamantes. Neste momento estas no nível da estupidez. Quase. Que bonito. Que bonitão. Pegas não mudas uma no calcinho. Estás a pedi-la. Estás a pedi-la. Eu só digo isso. Eucio... Meu grande abronho. Quem? Para quem? Abronho. Abronho. Muito bom, muito bom. Muito bom. Não entendo uma palavra que o Atari sou. Mas está ok. Talvez eu sou. Talvez eu sou. Não te preocupes. O pessoal gosta de ti mesmo. Muito obrigado. Obrigado pelo apoio bonito. Vamo pessoal. Enches-te aqui o enche-se de pedra. Tem um enche-se de pedra? E um enche-se de pedra? Tu ainda tens a... A distinta lata de dizer que o enche-se de pedra. Vá-u, vá-u meu, vá-u. Não faça menos, se calhar. Nem sei do que é que estás a falar. Tu não sabes o que é que estamos... Eu estou a falhar. Tu não sabes o que é que estou a falhar. Deve estar a falhar em tudo, mas... Muita coisa mesmo. Não tens noção. A sério, não tens noção. Não, pois. Eu tenho alguma noção. Por isso é que eu... Pronto, as coisas estão a cozinhar já. O ferro também está. E para o ferro não era melhor uma super semelter? Ou lá como é que se chama? Se calhar. Isto estamos nesta versão. Olha, queres-me ver como é que está o seu temperamento? A primeira parte de... De pôr isto tudo enfeitado. Digamos assim. Vamos meter isto com mobilado. Pronto. Está feita a primeira parte. Give me one sec. One... Já passou... Dois... Três... Quatro... Cinco... One sec é um sec. Ah... He he! Boy! He he he! One sec... Ai, one sec! Ah! Que engraçadinho que uma pessoa está... Ah! Que engraçadinho! Boy! Vai! Não! Vim! Ah! Ah! Sempre a nova coisa. Sempre a espera. Estou aqui a acabar um caminho. Estás a acabar um raminho? Estou a acabar um caminho. Estou a acabar o raminho. Mike. Hum! Está aqui o trader. Está aqui um trader. O maluco. O gajo de sprints. Está. Vê se ele tem uma coisa de jeito e anda. Coral block. Bucket of tropical fish. I don't want anything. Oh, meu. Estou aqui à tua espera. Literalmente à tua espera. Não. Estou a ir. Estás numa desta seca, meu. Estás numa desta seca, meu. Uma pessoa não se sente bem. Onde é que estás mesmo? Histórico. Estás lá em baixo? Estás lá em baixo? Ok. Senti-me por aí, vou pegar a casa para mostrar. Estás lá. Estás lá em baixo? Tem que correr, estou a correr. Estou aqui, 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 está dormindo. Acontece. Como é? Segundo a tua idade. Porquê é que demorares tanto? Acerta para ser tido ao contrário. Não faça nada. Estaste no braço, estaste no braço. Sim, sim. Entra aí nessa primeira. Estaste aqui? Estaste aqui? Estaste aqui? Estaste aqui? Não, 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 não está aqui. Pode ser esta aqui. Não, não. Estaste aqui? Não, estou a brincar. Anda, entra. Caraças, deixe-me dar um coração. Cuidadinho. Estão iMac, não é? Exatamente. Tem que ser. Onde é que eu ponho o computador? O que é que achas? Não dá é para ver a pessoa que está a ser... Ah, era bom dia. Olha bem, olha, tem aqui três empregos disponíveis. Está-me a ver? Sim. Está-me a ouvir? Ah, 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 ah. Olha, tenho três empregos disponíveis. Ah, 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 ah. Agora falando a sério. Era por isso que eu queria uma coisa rotacional. Que eu ponha assim neste canto e eu queria virado para cá. Ou algo do género. Mas eu não tenho... Já não me lembro se tem alguma coisa. Ou então é alternativa. Põe o banco... Acho que não. Põe o banco mais para a direita ou mais para a esquerda. Estás a ver? Sim. Em vez disso, olha. Põe nisto. E põe aqui. Está a ver? Não, não. Mete-me no canto. No canto mesmo? Sim. Eu numa delas acho que pus num canto. Ah, não sei. Onde é? Ah, quero emprego, se faz favor. Ah, também eu queria muita coisa. Quero emprego para ontem, se faz favor. Tem emprego? Oh, fuck. Não, emprego. Ah. Não emprego. E agora qual? É uma destas. Menos a do meio. Escolhe. Posso ir a do meio? Não, não vais, não vai. Também está simples. Está praticamente igual. Mas esta pus no canto. Tem uma secretária maior. Não, é igual. Ou não. Não, por acaso é um bocado maior. Oi, oi. Tens de ter umas bookshelves. Era isso que me faltava. Era isso que me faltava. Já tinha planejado. Sim, eu vou para o meu bookshelves. Não sei a onde. Está no meu sítio, no PC, esta gente não trabalha. Está tudo no mesmo. Está bem. Isto está o Discord do Minecraft. Não, mas agora, a sério, eu não sei onde é que eu meto as bookshelves. E acho que é isso que falta, só para terminar. Podes meter uma aqui? Mas como ia ficar do lado de quem está a trabalhar. Não, não. Sim, sim. É tudo, é tudo. Não, não, não. Não, não. Do lado de quem está a trabalhar. O que é? O que eu faço? Posso ver? 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 Não, igual. Está igual, mas diferente. Está lá dentro. Ok. Mas eu tenho um quadradinho. Metes dois. Metes dois PCs. É, eu tentei, mas fica um buraco no meio. Ou então... Não fica mal. Fica-me fixe. Espera aí. Eu vou te mostrar. Olha só. Onde é que está o Eitan? Não tenho mais ato a me frente. Espera aí que eu faço um distante. Não, não faço um distante. Tem que ir lá em cima. Tens tratar dos vizinhos porque eu estou com esqueletos. Não dá. É, a farm me moves. Posso desligar a farm? Espera aí um minuto. Bem, bem. Tem que ir ferro. Teste muito ferro aqui. Teste muito ferro aqui. Teste. Estou assim. Finalmente aqui é para alguém por ferro. Hum, parece que não importa mais, mas para prevenir, mas vá lá a prevenir do que a ramalear, não é? Não é? Não é, gajinho? Gajinho que não, não é ninguém. Bem, tui, tui. Ai, eu vi o seu trailer. Não está aqui perto, caraças? Não. Mas eu ouvi aqui muito perto. Os trabalhadores, pá, eu não estou a ver aqui ninguém, eu vou-me passar da cabeça. Ai, olha, calma homem, eu não passo da cabeça, isto resolve-se com calma. Tens de meter aqui o pessoal, não tens trabalhadores nisto? Ainda não abriu. Porquê é que seria a merda do país que isto é? Ainda não abriu. Olha, mas diz-me só uma coisa de brilho. Espera aí. Isto vai, esta escada vai ficar assim? Não sei. Só para saber, vai ficar assim? Não sei. Agora eu mudo isto para ficar aqui, porque isto assim, isto não dá estabilidade estrutural. Então o que, eu ponho aquelas escadas igual a aquelas? Não, tem de ser assim. Não, espera aí. Ah. Não, o que é que... É só isso. Mendo escadas igual a aquelas. Para de mudar, mano. Está quieto. Pronto, assim já tem estabilidade estrutural. Está aí, pronto. Não, não sei. Ainda estava a pensar. Não sei se mudava para estas. Ou se deixava assim para ser diferente. Estas são fichas. Ah, estas são fichas. Mano, anda cá. Olha. O que é fichas? Está fiche. Tem de estar lado a lado. É estéreo. Tem de ser estéreo. Olha. Fica assim. Olha, está fiche. E agora... Ah, já sei quem faltava aqui. Os banquinhos. Mais um banco e fica fiche. Espera aí. Ah, não tenho aqui a flint. Para. Nada. Fazer uma seta. Fazer uma seta. Fazer uma seta, não é? Fazer uma seta. Flint. Eu já te digo fazer uma seta. Flint. Ok, acho que agora está fiche, não é? Agora só falta as bookshelves e... Mas será que temos coisa suficiente para fazer bookshelves? Ou... Ou nem para isso? Acho melhor fazer mais animais primeiro. Então fica para a próxima, não é? Uhum. Ok. Mas acho que é a única coisa que falta, não é? Não falta mais nada ali. Não. Agora é acabar aquilo, trazer os trabalhadores. Não é? Não está feito. Ou meter lanternas na iluminação. Talvez. Porque é um risco de incêndio. Por quê? Por quê? Vês meter lanternas porque as tochas têm risco de incêndio. E depois chega aqui o pessoal da Azai e das condições para o trabalho e diz... E o Leipz. E o Leipz. Exatamente. Uma segunda avó aí. Olha, dá-me que eu quero ir à farm de ferro. Amanhã eu queria muita coisa, pá. Coitado. Porra Pai Vida. Hã? Porra Pai Vida. Demorou um bocadinho. Dorme, dorme. Agora não dorme. Andam lá. Peraí, 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 peraí. Está aqui um slime. Eu faço kickback no cérebro. Não, a sério, está aqui um slime. Pronto, então eu vou ver a farm antes de dormir. Porra, já está aqui um zombie, vês? Agora eu matei que... Dois zombies. Quero lá saber. Matem aí os velhos. Ele não sempre ia passear. Este slime calhou bem. Deu o onze. O onze? Ai, Jesus. Andas com o consorte? Yep, yep, yep. Para jogar no euro milhões. Podes ir ao Google e pesquisar. Eu hoje sinto um consorte. Exatamente. Bem, não há nenhum no roof. Estou pronto para dormir. Tens espontar para lugar no Manufocinho. E não sei. Estás a ver? Amas no Manufocinho. Estão a ver o catarra-é? Estão a ver o catarra-é? Estão a ver o catarra-é? Estão a ver o catarra-é... Percebeu-as-te? Não sei se percebeu-as. Não sei se preciso para que eu te faça um desenho. Estão a desenhar a valer? Cara! Estas continuam a ter só aos onze. Não, não sei. Isso não é certo. Isto às vezes demora até fazer spawn. Se calhar a próxima vez que eu vier aqui, vou ficar aqui um tempinho. Só para ver. 29 ferro. Parabéns a vocês. Acho que é pouco, meu. Não. 6 iron blocks. Olha as bielders. Ainda estão a ser atacados ou nem por isso? Ainda há aqui zombies. Há aqui um zombie com armadura doura. Ah, está ali. Ihhh. Ok. Aqueles villas já estavam cá fora. Foram apanhados. Oh, que pena. E foram infectados. Oh, que pena. Já trataste o assunto? Estou à finalização. Está aqui um creeper que vai me ajudar. Ajudou-me. Nível 30, boy. Mini zombie. Mini zombie. Estás a ouvir. Ah, fuck you. Estás cheio de lego, meu. Estás a ouvir. Ah, fuck you. Ainda me ouves? Ouço. Estás a ouvir. É que o servidor quase caiu por carágua. Estás aí? Estou. Um pouco. Quase que o meninzão me apanhava. Podemos dormir? Estou a dar para comer os animais. Sério? Está aqui uma cama, não há? Lá, em cima. Ah, lá em cima. Ok, então eu vou para lá. Posso dormir? Estás aí? Espera aí, espera aí, espera aí. Agora vou ver a lua ir embora. E o sol ainda nasceu. Olha que bonito. Os amigas estão cá em baixo. Já é que ele deixa dormir. Estou a ir e já podes. Estou a ver a lua. A lua a descer. Ai, que imagem. Estás a dormir. Estás. Dormir. Cá devia, mas pronto. Shhh, que sabe. Vão bazar? Espera aí, deixa-me saudar de comer aqui as vacas. As vacas das vacas. Houve uma que saiu. Muitas vacas são assim. Estão num seitorão de um tempo e... Depois muda. Exato, muito facilmente. É. São pessoas de vida. Exatamente. Universidade da vida, não é? É, exato. Trabalha um pouco bronze. Nível 31, meu. Fogo. Estás numa boa altura. Subi dois níveis. Estás numa boa altura para eu te matar? Estás numa boa noite? Estou formando rápido que eu preciso usar isto. Vamos finalizar. Já temos muitos animais. Aparei, deixa-me ver o que é que estou aqui no meu inventário. Deixa-me só esvaziar o meu inventário. É rápido, é rápido. Eu garanto-te. Portanto. Gravel. Gravel. Andesit. Olha só a bola com o cobstone. O cobstone está praticamente cheio aqui. Temos tantos stones aqui. O que é que fez? Fostou. Yep, yep. Yep, yep. Lightweight. Yep, yep, yep. Yep, yep. Yep, yep, yep. Está muito fechinho. Está muito fechinho. Já estou cá em cima. Come, come. Estou trabalhando? Estou trabalhando? Sim, sim. Já estava aqui a fazer umas coisinhas. Seriamente. Trabalhando do caralho. Espanhado. Anda a bazar. Um bazar. Antes de ver um Creeper estou com isto tudo. Onde? Não, onde está? Onde estás? Onde estás? Onde estás? Onde está? Onde estás? Onde estás? Onde estás? Não posso-te encontrar. Você não consegue me ver? Não. Por que? Por que você não pode me chamar? Mossy Cobblestone 25 Estão no Brix. 6 Está bom. Estão jogando magma. What the fuck, meu? É? Estão a misto? Hum... Quanto é que tem mais? Ainda há lá muito mais. Ai, pois é. Pessoalmente fui eu. Já não sei. Estão a ter uma... What? São dois tacos e meio por aí, não é? Pois. Quase. Sim. Metade foi praticamente só hoje. Meu, diamond block, meu. Hum? Já não tenho espaço. Temos que fazer diamond block. I'm gonna take everything. Oh, my... Oh, my... Geez. Oh, and the one! Onde é que puseste? Oh, fuck. Onde é que puseste? Onde é que puseste? Não sei. Desapareceu. Ah... Someone stole the diamonds. Oh, my God. Oh, the humanity. Oh, the humanity. Oh... Oh, by the way. By the way. Look at me. Look at me. Look at me. Ah... Isto não são galinhas? Isto não são ovos? Isto eram ovos? Isto eram ovos? Estos eram? São ovos? Oh, shit. Ele me viu. Look at me. Shhh. It's cold. You've been exposed. Don't. Bye-bye. Oh, shit. 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 Come here, bitch. You thought you were an entire round? First fight. Oh, man. Last time critic. Stop, 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 stop. Oh, okay. Come, come, come. Creeper, creeper, creeper. Creeper, creeper, creeper. No. Don't, 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 don't. Oh, my own. 12 massas. 12 massas. 12 massas aqui. Eu, mano. Quem é as massas? Oh, man? Oh, man. Oh, man. Manda, manda. Oh, man. Oh, man. O que andas com 12 massas? Oh, man. Não é isso. Estavam dentro do inventário. Eu estava a passar para fora e tu disseste Creeper e eu larguei tudo. Vamos estar a fura. Já, eu tenho que... Está ali, peraí, peraí, vou montar este... Hã? Um zombie. O que é que ele tem na mão? What the fuck? Tem uma armadura fixe. Ai, desculpa lá, ainda não mexi nos pilates. Ainda não construí os pilares. Ah, já tens de fazer isto. Parece que está nu isto. Próximo episódio. E acaba aquele caminho ali. Caminho ali? Ah, este aqui também. Este aqui, que é o novo. Sim, sim, sim. Ah, não tinha visto. Já, vai ser por aqui. Olha o gajinho, ele já está usando o furo. E vai ligar aqui, estás a ver? Pois esta parte vai desaparecer. E o que é que vais fazer aqui? Ah, vai ser um a partir deste. Não te preocupes. Ah, fogo. Eu criei um caminho direto. Olha o caminho, olha. Eu criei o caminho direto. Eu gosto daquele caminho. O que vais fazer ali? Não é realista. Está bem, está bem. Eu percebo, porque é um bocado reto e tudo. E dá para fazer uma coisa, acho eu. O que é que nós temos aqui debaixo, em termos de construção? Pá, não faço a mínima. Não temos... Não é tipo... O que temos é para aquele lado? Não é para aquele, pois não? Não sei, eu não sei quem temos. Ok. Não me apetece saber. Ah, porque nós temos assim... Só temos a pedra. Temos este armazém. Ok. Só temos este armazém. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ah, é só para mim uma coisa. Vamos lá. Mas eu nunca tento.